O Alenrio Preto aumentou o número de pedidos de auxílio-doença que foram negados pelo INSS. Sem ter condições para trabalhar, a situação tem deixado muitas famílias em situação bastante complicada. As lágrimas são de alguém que convive com a dor diariamente. Josefa tem o pedido de auxílio-doença há mais de um ano negado. Com seis parafusos na coluna, fica praticamente impossível realizar até mesmo as atividades do dia a dia. Ela reclama das dores e da humilhação que sofre toda vez que tem que passar pela perícia. A gente paga, contribui, aí quando você fica doente, que você realmente não tem condições de trabalhar, o INSS faz isso, nega um benefício que é direito nosso, que não tem como negar. Mas infelizmente, a gente não tem o que fazer. Larissa é enfermeira e tem 39 anos. Desde novembro do ano passado, também trava uma verdadeira batalha contra o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ela tem hérnia no pescoço e sente dores insuportáveis. Mesmo com os atestados de vários médicos, os peritos do INSS de Rio Preto negam o pedido de afastamento. E por causa da lesão, ela não pode voltar a trabalhar. Não é a primeira vez que ele indefere o pedido e eu já estou com cirurgia marcada. E a dor é insuportável. Tentamos primeiramente com medicação e fisioterapia. Só que nenhum dos dois teve resultado nenhum. Giusefa e Larissa têm em comum, além da dor, a humilhação que acabam sofrendo, já que das últimas vezes que passaram pela perícia, tiveram um pedido de auxílio-doença indeferido. E o número de pessoas que passam pela mesma situação que elas aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Em abril de 2017, foram 458 pedidos indeferidos. Já em abril deste ano, 655. 200 pedidos de auxílio-doença a mais que foram negados pelo INSS de Rio Preto. Segundo esta advogada especializada em direito previdenciário, o número de pedidos na Justiça para a revisão do auxílio-doença aumentou. Esse aumento é porque o segurado vai passar por essa revisão e muitas vezes está tendo alta porque a pessoa não está tendo mais a incapacidade ou às vezes tem incapacidade, mas não tem a documentação para comprovar isso. Ela ressalta que casos como o da Larissa e da Giusefa são comuns e difíceis de serem deferidos pelo órgão. O segurado pode fazer um recurso diretamente para o INSS do indeferimento. Ele também pode ingressar com uma ação na Justiça, de concessão do auxílio-doença ou até mesmo de restabelecimento do auxílio-doença. Para isso, ele tanto pode procurar o Juizado Especial Federal, quanto ele pode procurar um advogado especialista na área de direito previdenciário. Se no meu problema é com cirurgia marcada, eles estão negando, imagina das outras pessoas. É, situação dá cada vez pior. Quando o assunto da INSS tem uma chuva de críticas, né? A INSS tem que criar formas de evitar fraudes, mas o que tem visto ultimamente é o quê? Tem apostado muito em injustiças quando o assunto é pedido de benefícios. Como esse caso que nós mostramos aí, está com cirurgia marcada, está lá com o colar cervical por conta das dores e dos problemas que estão enfrentando. E fala que a pessoa tem condição de voltar ao trabalho? A situação está difícil, né? Olha só, eu fui atrás de respostas e a INSS informou que, apesar desse aumento do número de pedidos indeferidos, houve também um aumento de concessões de auxílio-doença. É meio discrepante, né? Em abril do ano passado, as unidades do INSS de Rio Preto concederam 685 auxílios-doença. Em abril desse ano, foram mais de mil. Com relação ao caso da Larissa, que a gente mostrou na reportagem da Joice Cremonese, o INSS informou que a segurada teve dois auxílios-doença concedidos recentemente. No segundo benefício, a segurada fez um pedido de prorrogação e o exame realizado em abril. A perícia médica identificou que ela não estava mais incapaz para o trabalho. Bom, Larissa poderia ter recorrido da decisão dentro dos 30 primeiros dias seguintes ao resultado do exame. Sobre a outra segurada que nós mostramos, o INSS não soube passar um posicionamento sobre o caso e a gente está de olho e está cobrando.